Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar os nossos estudos sobre auxiliar de creche. Eu vou falar do surgimento da creche no Brasil na nossa aula de hoje. Sejam bem-vindos! O conceito que temos de infância e criança na atualidade é bem recente na história ocidental. A gente pode dizer que esse conceito se concretizou de fato só no século XX. Ele começa a ser construído mais ou menos lá na época do iluminismo, com o surgimento e o fortalecimento do comércio, dos centros urbanos, da burguesia. Hoje nós enxergamos a criança como um sujeito com necessidades e características próprias, como alguém que precisa de uma educação que englobe seu universo e seus aspectos de desenvolvimento. Então, nessa aula, a gente vai apresentar a evolução desse conceito de infância e como ele está relacionado ao aparecimento das creches. Nossa ideia de criança atualmente é de um indivíduo diferente do adulto, não só na idade, mas em maturidade física, psíquica, emocional, cognitiva. Porém, nem sempre foi assim. O modo como enxergamos e tratamos a criança depende muito do contexto histórico e cultural. A cultura ocidental atual pensa em criança como algo frágil, que precisa de cuidado e proteção. A educação é focada na parte cognitiva e intelectual, mas também é muito preocupada com o fator psicológico, com o fator afetivo, emocional, principalmente depois da pandemia de covid-19, que isolou a todos. As pessoas passaram por grandes mudanças na sua rotina, o que afetou bastante esse aspecto psicológico e emocional e com as crianças não foi diferente. Então, existem algumas diferenças dentro de uma mesma sociedade e comunidade no tratamento que se dá para a infância. A criança, dependendo da classe social, do nível cultural e educacional da família, da religião, da comunidade em que ela cresce, ela vai ser tratada de formas diferentes. Mas, de uma maneira geral, a gente enxerga a criança hoje como, primeiro, um ser que precisa de proteção, tanto que nós temos uma lei específica, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, em segundo lugar, um ser em desenvolvimento e esse desenvolvimento precisa ser levado em conta nas situações de educação, de instrução e também de cuidados. Então, a forma como a gente enxerga a criança aqui no Ocidente, eu não entro em detalhes quanto à educação em outras áreas do planeta, porque também varia muito a educação, o conceito de infância. Mas, a gente fala da cultura ocidental, quando a gente fala de educação, nós vamos ficar centrados aqui na América e na Europa, que é de onde vem a América, eu digo como um todo, tá? América do Sul, Central e do Norte. E a Europa, que é de onde vem a influência teórica sobre nossa educação e também sobre nossa cultura. Então, historicamente, a forma como a gente trata a criança, como a gente educa a criança e também como a gente manifesta o nosso afeto pela criança mudou muito e ainda muda, né? Nós vamos começar a contar essa história pela Idade Média, que, de fato, havia um conceito muito diferente do que nós temos hoje. A Idade Média era uma sociedade feudal, então, a Europa era dividida em feudos, né? Nos feudos, os senhores das terras, geralmente o senhor feudal era um nobre, né? Ele tinha um poder praticamente limitado sobre os seus servos, que eram as pessoas que o serviam ali no feudo. Ele mandava e ele precisava ser obedecido. Cada feudo tinha suas próprias regras, suas próprias leis. A maioria era autônomo, tanto na questão material quanto nessa questão jurídica, né? A Igreja Católica influenciava bastante, ela dominava a intelectualidade, a cultura durante o feudalismo e a Idade Média. Então, qualquer forma de educação, de cultura ou de educação era relacionada à Igreja Católica. Era não só influenciada pela Igreja Católica, era, de fato, uma instituição e até podendo ser queimada numa fogueira, né? Então, havia uma coação muito grande, um monitoramento muito grande. Onde as famílias tinham muitos filhos, ansiavam para que eles crescessem depressa, para poderem realizar mais tarefas, né? Só que era uma época onde não havia quase nenhum cuidado. Um ser frágil era quem mais sofria com isso, os índices de mortalidade infantil eram muito altos. Então, era muito comum uma mulher começar a ter filhos com 11, 12 anos, né? Porque se morria muito cedo também, se morria com 40, 50 anos. E ela ter um filho por ano, mais ou menos, colocadas em outra família para aprender ofícios, meninos e meninas. A criança perdia muito cedo o contato com pais, com os irmãos e os laços familiares não eram fortalecidos. É difícil, às vezes, a gente entender, porque o ideal de família que nós temos hoje é um ideal burguês de família, que a gente vai ver já já. Naquela época, as famílias não eram tão unidas, mesmo sob a influência do catolicismo, né? Que prega uma família tradicional. Na verdade, essa família tradicional era mais para os ricos, né? Os pobres, eles não tinham muito essa noção, esse conceito de família que nós temos hoje, né? E não havia escola, não havia escola, havia apenas uma educação em que se ensinava algum ofício e alguma coisa ali relacionada ao funcionamento do feudo, tá? Os poucos colégios eram católicos, destinados a formar religiosos, de preferência padres, e somente para crianças ricas. Tem aí uns desenhos que eu coloquei, ó. Você já é um pequeno adulto. Era como a criança era vista na Idade Média. Sendo um pequeno adulto, não havia nenhum tipo de cuidado intelectual, psicológico ou físico. Ela poderia exercer as mesmas tarefas que o adulto. Ela poderia ter vida sexual e participar. Não havia nenhum cuidado de esconder qualquer coisa da criança. E nem de violência, nem de nada. A educação, famílias sem dinheiro, geralmente eram um instrutor ali que davam uma aula para todas. E isso aí ainda era raro, porque as escolas eram raras, né? Era mais em centros urbanos que nessa época estavam muito enfraquecidas. E as famílias com dinheiro, a criança tinha um tutor próprio para elas. E apesar de todos esses contratempos, né? Mesmo sem uma educação formal na Europa, nem escolas, nem uma educação laica, algumas figuras se destacaram nessa época. Entre eles, a gente tem o João Amos Comênio ou Comênios. Em alguns lugares vocês vão achar Comênios, né? A gente é portuguesa muito, como vocês veem aí na capa desse livro, ó. João Amos Comênio e as origens da ideologia pedagógica, o inspirador das reformas escolares modernas, o Jean-Marc Berton. Era um homem muito à frente, mas muito à frente mesmo do tempo dele, né? Ele era protestante, nessa época a igreja católica já sofria ali uma concorrência do protestantismo que crescia na Europa, a gente sabe da reforma protestante, né? Um capítulo da história. E ele tinha uma educação voltada para a criança. Ele conseguia enxergar a criança como um ser diferente do adulto, que precisava de uma educação que respeitasse os estágios de desenvolvimento da criança e que a educação deveria ser fundamentada no diálogo, na proteção. Ele defendia pedagogias ativas, baseadas na experimentação e um ambiente adaptado à educação infantil. A base didática dele era o contato com o mundo através das experiências sensoriais cognitivas. Era algo tão revolucionário que essas teorias, de fato, só foram desenvolvidas e aplicadas na escola, na escola moderna, no século XX, né? Que a gente tem os estágios de desenvolvimento do Piaget, a gente tem as pedagogias ativas defendidas por Paulo Freire, defendidas por outros educadores, a questão da educação significativa, que é um paradigma totalmente atual. Então, assim, ele estava séculos à frente, né? Apesar desse importante teórico, no entanto, a educação na Idade Média não sofreu grandes transformações, né? Não havia muita comunicação entre os feudos e o resto do mundo e nem entre os feudos entre si, né? Essa situação só vai começar a mudar com as grandes navegações. Então, ali por volta de 1400, a gente tem um aumento das navegações, principalmente realizadas por Portugal e Espanha. Uma dessas navegações, inclusive, é feita por Pedro Álvares Cabral, né? Que chegou aqui nesse território. E aí o comércio se fortalece e as cidades se enchem novamente de pessoas que vão em busca de uma vida melhor, de um sustento. As pessoas passavam fome na Idade Média, né? Então, assim, bom, não que não passe ainda hoje, mas as pessoas estavam desesperadas e aí os centros urbanos começam a encher novamente. Surge o comércio. Quem que era dono do comércio? A burguesia. E essa burguesia começa a se enriquecer com esse comércio e aí o conceito começa a mudar. Porque a criança burguesa é uma criança que vai herdar propriedade privada, que vai herdar comércio. O pai e a mãe já começam a fortalecer os laços de família porque não querem que o comércio saia daquele círculo sanguíneo ali, consanguíneo. E aí que a gente tem a formação da família, tal qual a gente tem o conceito hoje, né? De família tradicional, que seria ali uma família de pai, mãe e os filhos. E os filhos protegidos porque eles são os herdeiros dessa família. Então esse que a gente chama de família burguesa é o ideal que inspirou as novas teorias educacionais, né? Que vão surgir aí principalmente depois do iluminismo. E aí com o surgimento da burguesia, o fortalecimento do comércio, que é o mercantilismo, né? A gente tem escolas surgindo, escolas mais populares, universidades mais populares. Os estudos científicos voltam a se desenvolver porque o feudalismo se enfraquece consideravelmente. A igreja se enfraquece por causa da reforma protestante, né? E a gente sai um pouco do teocentrismo. Bom, eu coloquei aí uns mapas mentais pra gente entender melhor como é que funcionou a história, principalmente a história ocidental, que tanto influenciou a nossa história e a nossa educação. Então aí eu tenho alguns períodos históricos importantes, né? A Antiguidade, a Idade Média, que eu falei, a Idade Moderna e a Contemporânea. A Antiguidade, eu não entrei porque não é uma aula de história, mas nós temos uma grande influência aí da Antiguidade Oriental, né? Do Egito, da Mesopotâmia, dos Hebreus, da Fenícia, da Pérsia, que acabaram influenciando a Antiguidade Clássica, que deu origem aos impérios grego e romano, né? E até hoje, inclusive, os filósofos gregos influenciam a nossa educação e a nossa ciência. Depois, o Império Romano perde força por causa das invasões bárbaras, principalmente dos germanos, né? E essas invasões bárbaras, ao derrotarem o Império Romano, dividem a Europa em pequenas comunidades que dão origem aos feudos, que eu já expliquei como funcionavam. E aí, nesse período, a gente também tem as cruzadas, porque a Igreja Católica se fortalece muito e ela vai para o Oriente para tentar retomar o poder por cidades importantes como Jerusalém, né? Nós temos no Oriente o Império Bizantino e o Islamismo se fortalecendo. Essa é a Idade Média. A Idade Média começa a se enfraquecer, né? Por volta ali de 1453, com a tomada de Constantinopla. Nós temos as Grandes Navegações, que eu já falei que começam, a Descoberta, entre aspas, da América, o período do Renascimento, muito focado ali na Itália, onde alguns pensadores começam a renascer mesmo para a ciência, para a razão, para o antropocentrismo, que se opõem ao teocentrismo, que são as ciências e a filosofia focadas em Deus. Então, eles começam a focar no homem também, né? Temos a Reforma Protestante, o Iluminismo, Independência dos Estados Unidos e a Revolução Industrial como marcos importantes da Idade Moderna, a Revolução Francesa, o Império de Napoleão, Independência da América Espanhola, Unificação da Alemanha e Itália, Imperialismo, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e a Segunda Guerra Mundial foram acontecimentos que marcaram a Idade Contemporânea, tá? Voltando ao modelo feudal, ele se enfraquece, então, por causa da burguesia que cresce, as cidades crescem, surge novamente ali o trabalho assalariado, a moeda volta a circular e o estilo de vida mais urbano começa a prevalecer. Então, algumas concepções de infância começam a se difundir, novas concepções, né? Como as que afirmam que a criança é um ser frágil, incapaz, inocente, que gera uma atitude, inclusive, exagerada, né? Paternalista por parte dos adultos. Depois que a gente vai ter teorias contestando isso também, né? E eu tenho outro mapa mental aí pra gente entender. Então, assim, o feudalismo se enfraquece, surge o mercantilismo. O mercantilismo, quem que financiava essas grandes navegações eram os reis. E esses reis começaram a enriquecer. E essas monarquias começaram a se fortalecer muito. E a gente tem, então, um Estado absolutista, onde o rei tinha poderes ilimitados. A França ficou muito conhecida por esse tipo de modelo, mas nós temos em toda a Europa modelos absolutistas, né? E o que é o absolutismo? Eles apoiam os negócios da burguesia, financiam, inclusive, grandes navegações, financiam o comércio, os reis. E esse Estado rico sustenta a nobreza. Quais que eram os objetivos do mercantilismo? Em tesouramento de metais preciosos, fortalecimento do poder real, os meios, protecionismo, Então, o absolutismo também estava relacionado a um fortalecimento das fronteiras. Enquanto no feudalismo não havia grandes preocupações com as fronteiras entre França, Itália, Alemanha, entre os países, mas sim entre... O objetivo era proteger somente o feudo. Com o surgimento do mercantilismo e do absolutismo, os Estados começam a se fortalecer novamente. Então, nós temos ali uma divisão geográfica europeia que mais ou menos permanece até hoje, né? Temos o colonialismo, né? Exploração colonial, pirataria e uma balança comercial favorável. Ou seja, explorando muito, tendo muito lucro e enriquecendo os reis que ganham, então, poderes quase que absolutos e por isso o nome absolutismo. Então, o cenário que a gente tem na Europa, né? Até onde eu estou explicando, é um cenário em que a nobreza e os reis têm um poder absoluto. E aí, nós temos, por volta do século... Final do século XVII e XVIII, ainda durante o absolutismo, o surgimento do iluminismo, que é uma corrente filosófica muito importante, não só para a educação, mas como a gente vai ver, para as mudanças históricas que vão ocorrer ali, né? Influenciou a Revolução Francesa que causou a queda do absolutismo na França e desencadeou uma série de quedas de monarquias ali. E o que foi o iluminismo? A gente tem um mapa mental aí que diz que é o século das luzes, então, enquanto a gente saía da Idade das Trevas ali, da Idade Média, a gente tem aí o ressurgimento da filosofia de uma maneira muito ampla, com filósofos por toda a Europa, com ideias novas, entre eles o Diderot, que vai divulgar um pensamento racional, enciclopédico, o Rousseau, que a gente vai falar já já, o Montesquieu, o Voltaire, defensor da liberdade de expressão, inclusive, o Isaac Newton, grande cientista, o John Locke, pai do liberalismo, né? Que, inclusive, defendia ideias burguesas e de democracia, defendia um Estado mais liberal em relação ao controle, que é de encontro ali ao absolutismo da época, o Descartes, que criou método científico, né? Francis Bacon, também um grande crítico, e é o século da razão também, né? A base do conhecimento era a razão, era a ciência, a gente tem aí a ciência, o método científico se fortalecendo muito, e eles criticavam muito a igreja e o absolutismo. Para a educação, a gente tem ali, por esse período, algumas mudanças importantes no conceito da infância, mas, principalmente, graças a esses três que eu vou citar. O Rousseau, que é um dos representantes do iluminismo, já falava de uma educação mais natural, o homem se desenvolvendo em contato com a natureza e um cuidado com a infância, né? Então, ele tem ali uma fala de muita proteção em relação à infância, que era bem inédito nessa época, né? O Johann Henrique Pestalozzi, que já era um educador de fato, né? Também acreditava muito na bondade humana, assim como o Rousseau, defendeu uma educação popular que ajudaria a reduzir as desigualdades sociais, era um religioso protestante, que pregava a humanidade, e ajudou a criar creches para filhos de operários. Então, se a gente tem aí um pai da creche, é o Pestalozzi, né? O Friedrich Frobel, que foi o primeiro educador a se alentar à importância do brincar e das atividades lúdicas infantis, né? Sua teoria educacional envolvia educação familiar e atividades que estimulassem tanto a parte física e motora como a imaginação infantil, usando o jogo simbólico e a literatura para trabalhar com crianças menores. Então, esses são nomes importantíssimos que ajudam a mudar radicalmente o conceito de infância na Idade Moderna. E essas teorias e conceitos sobre infância só se fortaleceram durante o Iluminismo e no que se seguiu a Iluminismo, né? O enfraquecimento das monarquias vem pelo seguinte, o Iluminismo, ele pregava ideal de igualdade, de fraternidade e de democracia. e progresso científico. E o absolutismo atrapalhava muito esses ideais. Então, entre os meios acadêmicos e filosóficos já havia uma crítica muito ferrenha ao absolutismo. Só que para derrubar a monarquia precisaria de dinheiro, precisaria de poder. E quem queria poder na época? A burguesia. A burguesia enriqueceu com o mercantilismo, não tinha direito a nada, porque só quem tinha direito eram os nobres e os nobres estavam falindo, né? Muitos deles. E mesmo assim tinham privilégios, enquanto que a burguesia era rica e não tinha privilégio que os nobres tinham. Então, a burguesia financia a Revolução Francesa, que é baseada nesses ideais iluministas. Eles tomam a Bastille, em 1789, que era uma prisão muito famosa de Paris, né? Com a Revolução Francesa, a monarquia é derrubada. Os Bourbons, né? Que já estavam no poder há bastante tempo, são mortos. A família toda é morta. A Maria Antonieta, o Luiz, marido dela, enfim. E a burguesia toma o poder, funda a república e aí uma série de outras monarquias caem também na Europa. A gente tem ali o auge, depois, em 1917, com a Revolução Russa, que derruba uma das últimas monarquias absolutistas. A gente tem ainda a monarquia na Europa, mas não é mais essa monarquia absolutista, né? Então, aí o comércio cresce, os centros urbanos crescem. E aí, para atender essa população que precisava de serviço, precisava de roupa, precisava de calçado, precisava de alimento, a gente tem o surgimento das indústrias e o crescimento dessas indústrias. Porque com as navegações, a matéria-prima começa a chegar e começa a se fortalecer. E muitas famílias que passavam necessidades no campo migram para a cidade, né? Para poder se sustentar. E essas famílias vão trabalhar na indústria, inclusive as mães. E é aí que surgem as primeiras creches, que eram lugares onde as mães operárias deixavam os filhos enquanto elas iam trabalhar. A educação para criança na época ainda era compensatória, né? Nesse sentido de só cuidar mesmo. Visava suprir somente algumas carências emocionais e materiais das famílias no cuidado infantil. Esse cenário só vai começar a mudar depois da Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando da educação infantil agora, tá, gente? Não estou falando da educação básica como um todo. A educação básica já surgia, se fortaleceu antes da Segunda Guerra Mundial. Mas a educação infantil para crianças de 0 a 6 anos, ela só ganha força mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Até lá, a educação infantil é vista como um trabalho de babalhe, né? Para você cuidar e acalentar. E no Brasil? Bom, o Brasil sofre uma grande influência da Europa, né? Tanto no cenário cultural, filosófico, econômico e educacional. No Brasil, as primeiras instituições destinadas às crianças de 0 a 6 anos tinham o objetivo de cuidar e de proteger, oferecendo alimentação, higiene e segurança, enquanto os pais e as mães trabalhavam. Hoje, porém, a gente vê uma mudança nesse paradigma totalmente. Hoje a gente tem uma função pedagógica da creche, né? Que tem aí o objetivo de desenvolver a criança integralmente em todos os seus aspectos. Só que as primeiras creches, elas atendiam mães que trabalhavam principalmente em serviços domésticos, se destinavam a essa alimentação, higiene e proteção física. Em 1919, o governo brasileiro criou o Departamento da Criança, que acabou se tornando uma obra assistencialista mantida pela iniciativa privada. Esse departamento tinha o objetivo de diminuir a mortalidade infantil, protegendo a gestante e a saúde das crianças. Na época, surge também o movimento da Escola Nova, que defendia uma educação pública, gratuita e larga para as crianças de todas as idades, de todas as classes. Foi um movimento forte e importante, mas as mudanças, de fato, que esse movimento queria, a gente só vai ver na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, no final do século XX. O novo paradigma educacional no Brasil, ele vai se fortalecer, então, só na década de 70 e 80 do século XX, e vai se concretizar só com o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, com a Constituição Federal de 1988 e também com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É aí que essa educação infantil, ela deixa de ser enxergada como um lugar ali só para cuidar da criança, alimentar a criança, mas passa a ser um local para educar essa criança, inclusive a formação de quem vai trabalhar na creche hoje é diferente, né? Em primeiro lugar, é necessária uma formação, antes não era. Então, nós temos grandes mudanças que aconteceram no mundo, que influenciaram o Brasil e que acabaram no paradigma que a gente tem hoje. A gente tem aí uma pequena cronologia do que foi a creche no Brasil, começa com a roda dos excluídos, então, a gente não tinha creche, a gente tinha mais ou menos orfanatos, né? Que eram para essas crianças abandonadas, e aí havia nesses orfanatos também algumas crianças que eram cuidadas enquanto as mães trabalhavam. Essa primeira creche, assim, esse modelo rudimentar de creche, era assistencialista e era para crianças excluídas, marginalizadas, ou filhos de mães muito pobres, que às vezes deixavam ali durante a semana toda porque elas moravam no serviço, eram domésticas, né? E vinham pegar somente de fim de semana, então, assim, totalmente assistencialista, a maioria das creches mantidas, inclusive, pela igreja católica. Depois, surgem as creches criadas pela iniciativa privada também, mas também pelo governo, para mães que trabalham, porque a gente também tem uma revolução industrial, ainda que mais tardia em relação à Europa, né? A gente tem, então, a mulher indo para o mercado de trabalho, e aí surgem as creches para as mães trabalhadoras, inclusive dentro de empresas, né? Então, a gente tem essa parte da iniciativa privada, das próprias empresas e também algumas creches criadas pelo governo. Depois, nós temos uma divisão que vai perdurar até a lei de diretriz e base da educação, que eu falei, que é creche para cuidar e escolinha para educar. Então, quem não tinha condições de pagar uma escolinha, colocava as crianças na creche enquanto trabalhava, né? A família, e essa creche era só para cuidar, ela não tinha funções educativas. Agora, quem tinha mais dinheiro, né? Quem podia pagar, pagava a escolinha de educação infantil, que essa sim tinha pré-escola, jardim 1, jardim 2, que também tinha funções educativas. Elas são unificadas, depois, pela lei de diretriz e base da educação, que coloca a educação infantil como uma etapa da educação básica, e tanto a creche quanto a escolinha tem função de educar. Quem quiser ver um pouco dessa linha do tempo da fundação das creches no Brasil, principalmente, tem um videozinho aí que eu coloquei, que tem algumas datas importantes em relação à criação da creche no Brasil. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!